Música Estás na prova, espere o povo Tua vitória em breve vem Eita Jesus Cristo, segunda-feira, dia 29 de maio Eita Jesus, chegando no final do mês, amor Bom dia, boa tarde Boa manhã, boa manhã Mas é boa tarde também, né, pra começar um bom dia É porque tem gente que assiste de manhã, assiste de tarde, assiste de noite, assiste de madrugada Bom dia, bom dia, bom dia Imagina o pessoal igual a Marília, a Patrícia, o Renato da China, né As irmãs do Japão, né Deus é bom Que Deus abençoe grandemente esse mês de semana Começou já ontem, né Com culto abençoado, adorando ao Senhor E essa segunda-feira Que o nosso Senhor Jesus vai nos abençoar Nos dá cada dia mais força Pra caminhar com o povo de Deus E por sobre a mão potentosa nas nossas vidas, né Segunda-feira abençoada em nome de Jesus Amém Ontem no culto de família nós pregamos sobre O livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9 Que vai falar que melhor esperar o fim das coisas Porque o melhor é o final das coisas do que o seu início Aí na palavra, o pastor Chico entregou a mensagem do Espírito Santo Falando que esperar em Deus é a melhor opção e tal Esperei com paciência no Senhor O Senhor ouviu o meu clamor E a gente sabe, irmãos, que esperar em Deus Às vezes nos causa ansiedade, né Até medo É verdade? É verdade Então hoje, nesta oração da manhã Nós queremos falar um pouco sobre esperar em Deus Trazer pra vocês a palavra de Deus Pra alimentar a vida de vocês Porque o que mais se fala é assim Quando você fala assim Não, fulano, espere e tal As pessoas que estão esperando Geralmente elas têm na ponta da língua Uma afirmação dizendo É porque não é você que está no processo Não é você que está esperando Não é você que está passando Pelo que eu estou passando, né É por isso que hoje, nesta oração da manhã A gente quer falar um pouco sobre isso Pra trazer um bálsamo ao seu coração Trazer uma mensagem do céu Pra você entender que Às vezes o tempo de espera É exatamente o tempo de Deus trabalhar Na nossa vida e na vida das pessoas Que estão envolvidas nessa situação Que nós estamos pedindo a Deus Pra resolver, né E a palavra de Deus vai dizer Que pra todas as coisas Existe um tempo certo, né Eclesiastes 3 Deus sabe quando e como As coisas devem acontecer Muitas vezes nós ficamos ansiosos Tristes, não sabemos esperar E queremos tudo o nosso tempo Mas tudo acontece no tempo de Deus No capítulo 7 do Evangelho de João Os irmãos de Jesus Cristo Queriam que Jesus saísse de dentro de casa E fosse logo pra Jerusalém Se revelar as pessoas Porque eles viam ele operar milagres E a resposta de Jesus foi Pra vocês, todo tempo é tempo Mas pra mim o meu tempo É o tempo do meu Pai Aleluia Então Que nós tenhamos essa Essa visão da Bíblia Em nossos corações Pra dizer O meu tempo é o tempo de Deus Olha aqui Isaías capítulo 40 No seu versículo 31 Que é que a palavra fala, amor Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam suas forças Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam A palavra está dizendo que Quem espera em Deus Não se cansa É você às vezes pode dizer Não, mas eu já estou cansado Se você está esperando em Deus Você tem uma certeza É que Ele vai fazer o melhor pra você Esperar em Deus é ter a certeza Que o melhor vai acontecer Que a direção de Deus É o melhor para nossas vidas Esperar em Deus É você viver com a plena e absoluta certeza Que Deus vai realizar aquilo que você deseja Mas de uma forma Porque às vezes nós desejamos até Que Deus nos dê algo Independente do que sinta o outro As pessoas se preocupam muito, amor Às vezes com eles Com o eu, né Eu quero receber E a mim pouco importa se os outros Não, Deus não trabalha assim Deus não trabalha Até porque a bênção de Deus Sobre nossas vidas Ela é abençoadora Para a vida de outras pessoas Olha o que fala aqui o salmista O salmo 27, versículos 13 e 14 Apesar disso Esta certeza eu tenho Viverei até ver a bondade do Senhor na terra Espero no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor Aleluia Você veja que o salmista está dizendo Que vai viver até ver a bondade de Deus na terra E ao falar que espere em Deus Ele fala que tenha coragem É verdade Porque é preciso ter coragem Coragem para quê, pastor? Para ver as coisas Às vezes piorando a situação Mas você está esperando As coisas estão complicando Você fala Meu Deus, está ficando pior Estou orando Mas parece que piorou Mas mesmo assim Você está esperando em Deus Porque às vezes O processo de Deus Resolver as questões das nossas vidas É o processo muito usado Pelas donas de casa A pastora Jócia Neto Quando vai arrumar a casa Ela começa a trabalhar ali E quem chega de fora E olhar a casa Vê a casa toda desarrumada Porque ela tira as coisas do lugar Para limpar Por debaixo das cadeiras Das potronas Da geladeira Desarruma tudo Para depois arrumar E o processo de Deus E o processo de Deus Às vezes é desse jeito Deus precisa desarrumar tudo Para dar de lugar Para colocar no outro Exatamente Verdade Livro do apóstolo Irmão de Jesus Cristo Tiago Capítulo 5 Versículo 7 e 8 Portanto Portanto irmãos Sejam pacientes Até a vinda do Senhor Veja como o agricultor Aguarda que a terra produza A preciosa colheta E como espera com paciência Até que vire a chuva Do outono e da primavera Sejam também pacientes E fortaleçam o seu coração Pois a vinda do Senhor Está próxima A palavra está comparando O nosso tempo de espera Com o tempo de quem planta Verdade Quem planta Ara a terra Trabalha a terra Tem que esperar a colheta Lança a semente na terra Espera a chuva cair Espera aquela semente Brotar Frutificar Para colher E ainda tem mais um detalhe Que no tempo Antes da colheta Tem que limpar os matos As ervas daninhas Para não prejudicar A lavoura É um processo Muito Muito bom Para a gente meditar Porque nas nossas vidas Também é desse jeito Eu estou esperando O tempo de Deus Mas durante esse tempo De espera Eu tenho que melhorar É o processo Como assim Deus está trabalhando Então você planta Para colher Você tem que arrancar Aqueles matos Que vai nascer Ao lado da planta Que está crescendo Senão ele vai sufocar A produção Então se eu Estou esperando em Deus Mas não estou Na presença dele Estou aprontando Estou pintando Estou bordando Estou pecando Estou errando Estou sufocando Aquilo que Deus Ia me dar Muitas pessoas Entram no processo De espera Mas não espera Que Deus faça Começa a se desviar Começa a pecar Começa a errar Aí depois Ah porque Deus Não me deu Não Deus não deu Porque você saiu Da presença O compromisso De Deus É com quem Permanece Na presença dele Segundo a Pedro Capítulo 3 Versículo 9 O Senhor Não demora Em cumprir A sua promessa Como julga alguns Ao contrário Ele é paciente Com vocês Não querendo Que ninguém Pereça Mas que todos Cheguem ao arrependimento Aí a resposta Do que eu estava dizendo Que todos Cheguem ao arrependimento Aleluia É mais pura verdade É a palavra de Deus Está dizendo Provérbios 3 Versículo 5 e 6 Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie Em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E ele E endereitará As suas veredas Confiar em Deus Entregar os caminhos A Deus E deixar Deus fazer Porque muitas vezes A nossa pressa Muitas vezes A nossa falta de fé Não quer deixar Deus Ser Deus na nossa vida Verdade As esperanças Se esvai Se acaba a confiança A pessoa Não dá espaço Para Deus trabalhar E as vezes Deus está trabalhando E nós estamos Atrapalhando Com o que? Com a nossa ansiedade Com o nosso medo Com a nossa incredulidade Mas Deus está trabalhando Mas você não tem Aquela visão espiritual Para ver que algo Está sendo feito As vezes você Especialmente com relação A familiares Com esposa Esposa Filhos Né? Alguém da família Que você ama Você está orando Para aquela pessoa Ter um encontro com Jesus Deus está trabalhando Porque ele trabalha De dentro para fora Aí você se desespera Para de orar Para de pedir Tem gente que deixa Até de ser crente Porque não viu Aquela pessoa se converter Porque queria que fosse Uma coisa imediata E Deus tem um tempo De preparação dele Então por isso Que a palavra fala De esperança Salmo 33 Versículos de 20 a 22 Nossa esperança Está no Senhor Ele é o nosso auxílio E a nossa proteção Nele se alegra O nosso coração Pois confiamos No seu santo nome Esteja sobre nós O teu amor Senhor Como está em ti A nossa esperança Pronto A nossa esperança Está em Deus Está em ti Deus Aleluia Nós precisamos Deus É Perseverança O que é perseverança? Não desistir Quando nós estamos Num processo De esperar O cumprimento Das promessas De Deus E desistimos De esperar Nós jogamos fora Aquilo que Deus Está fazendo Né Mas os que mostram A perseverança Vão ver O que Deus Vai fazer Aleluia Olha aqui novamente O livro de Tiago Capítulo 5 Versículo 11 Como vocês sabem Nós consideramos Feliz Aqueles que mostram Perseverança Vocês ouvirão Falar sobre A perseverança De Jó E vir o fim Que o Senhor Lhe proporcionou O Senhor É cheio De compaixão E misericórdia E aqui Tiago Cita Jó Porque Jó Teve paciência Apesar de Sofrer tanto E as vezes até Reclamar Ele teve paciência Ele esperou No Senhor E fez a vontade De Deus Que era ele Passar por aquela Prova Terrível Que ele passou Né E ele passou E venceu E Deus Deu a ele Em dobro Tudo aquilo Que ele perdeu E a cena Mais forte De todo esse Processo De Jó Foi aquela cena De ele Coçando as suas Feridas Com caco De telha E a mulher Disse Você ainda Tem fé Jó Você ainda Persiste Em acreditar Nesse Deus Homem amaldiçoa Esse Deus E morre E ele disse Tu falas Como uma louca Mulher Por acaso Eu receberia O bem E não o mal Do Senhor Quer dizer Jó Permaneceu Acreditando Tendo perseverança Veja aqui Salmo 37 34 Espere no Senhor E siga a sua vontade Ele os altará Dando-lhe a terra Por herança Quando os ímpios Forem eliminados Você o verá Amém Meus amados Que Deus possa trabalhar Porque é um momento Que Deus Se levanta Foi o que Jó disse Jó disse Eu sei que meu Redentor vive E que ele se levantará A meu favor Veja Isaías 30 18 Contudo o Senhor Espera o momento De ser bondoso Com vocês Ele ainda se levantará Para mostrar-lhe Com paixão Pois o Senhor É Deus de justiça Como são felizes Todos que nele Esperam Louvado seja Deus A nossa oração Vai ser uma oração Pedindo a Deus O que? Nos ensina A esperar Pedindo a Deus Que nos ensina A esperar Igreja do Senhor Jesus Ore agora conosco Aleluia Nesta manhã Desta segunda-feira Dia 29 de maio Ore conosco Dizendo Pai Pai Amado Pai querido O nosso pedido Nesta oração Deus Estamos pedindo Por sabedoria Por paciência Estamos pedindo Deus Por cada um Que está aqui Senhor Ouvindo esta oração Esta mensagem Do teu coração Para que o Senhor Possa Deus Confortar os corações Que estão aflitos Seus corações Que estão cheios De incertezas Sem saber Deus O amanhã Mas Deus Tu és o amanhã De cada um de nós Nada acontece Sem a tua permissão Meu Pai Então por isso Que nós estamos aqui Clamando Pedindo que a tua mão Poderosa Esteja estendida Sobre cada um Senhor Que nos acompanha Sobre os inscritos No canal Os que dão like Os que são Pão da vida Distância Sobre a vida Dos nossos Dizimistas Ofertantes A vida Dos que tem Votos E propósitos Estamos pedindo Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Abençoe a todos Poderosamente Suas famílias Deus Seus casamentos Pai Suas empresas Seus empregos Que os que estão Desempregados Deus Encontre em ti A porta aberta Deus Do emprego A porta aberta Para solucionar Os problemas Senhor Que o Senhor Possa Deus Nesta manhã Trabalhar nos corações Para restaurar Casamentos Casais Que estão pensando Senhor E se separarem E acabarem Com essa união Que caia por terra E se levante Contra a vida Deles e delas Meu Paisinho Abençoa as criancinhas Abençoa teus filhinhos Tuas filhinhas Senhor Deus Abençoa Deus As famílias Pai Que nos acompanham Paisinho Estende a tua mão Senhor Sobre a vida Dos mais fracos Senhor Deus Pai daqueles Que precisam Senhor Precisam do teu olhar Cheio de misericórdia Cheio de bondade Paisinho Coloca agora Tua mão santa Essa mão poderosa Deus E ordena Pai querido Que essas famílias Voltem a viver Na tua presença Cheios do teu Santo Espírito Pai Deus nós queremos Pai Repreender todo o mal Contra estas famílias Repreender a enfermidade Repreender o espírito Da morte Que tem levado Muitas pessoas A pensar em suicídio Repreender o espírito Da tristeza Que tem levado A depressão Da desilusão Que tem levado As pessoas A ansiedade Ao mal do pânico Queremos pedir Que as criancinhas Sejam amparadas Pelo teu grande Maravilhoso amor Deus Oh pai Faz brotar No nosso coração O teu amor Pela tua igreja O teu amor Pelos teus filhos E filhas Que te amam tanto E recompensa a todos Pai Poderosamente No nome de Jesus Cristo Amém 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 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por você Por Jesus Depois aí O culto do ar Daqui a pouco Tem o culto do ar Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Com o maior número De pessoas possível Vê essa camisa linda aqui A camisa de São Paulo Foi o Encontro com Deus A camisa do Encontro com Deus Da Igreja Pão da Vida De São Paulo Capital Na direção do Pastor Henrique Jorge Da Pastora Cida Beijo Um abraço para a Lidiane Para todos os irmãos e irmãs Da Pão da Vida de São Paulo Bom dia Pastor Bom dia amor Vamos embora Vamos embora Vamos Tchau Deus abençoe Obrigado Vocês ficaram aqui hoje Olha o cheirinho aqui Olha Beijo Um abraço Cheio do Espírito Santo As nossas ovelhinhas amadas Deus abençoe Um abraço Uma 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 Beijo ia